Aí na época eu gosto de fazer umas corridas, meio atleta, lavar essas coisas todas. E um dia eu fui mudar uma junta de boi lá no açude que eu tenho e saí de sandália. Aí pisei num toco, furei o pé e ficou um bocado de dias uma ponta de pau dentro do pé. Aí eu disse, eu revoltado, mantolando, passei um bocado de dias aleijado, aí eu disse só vou andar de hoje em diante caçado na bota escura. Dessa que pisa num toco, dá uma moleste e não fura, porque um atleta aleijado não passa de merda pura. E como faz aquele da traíra? Gosto mais de uma traíra cozinhada na panela do que comer uma lasanha com queijo e com mortandela. Da traíra eu sempre lembro e a lasanha eu esqueço dela. Eita, valeu poeta!